O governo deve assinar hoje à tarde o decreto que regulamenta o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Entre as mudanças está o aumento da contribuição do Estado. Até o fim do ano passado, o repasse era de 10%. Agora, o governo federal vai aumentar o repasse gradativamente até chegar a 23% em 2026. Esse novo Fundeb traz algumas inovações importantes, em especial a questão da transparência, que foi muito trabalhada, fomento para a área de educação infantil e técnico-profissionalizante. Nós temos também uma alteração na forma de distribuição desses recursos, alcançando municípios de estados que não recebiam complementação.